E a dois, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você. Construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar com o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em mil e quatrocentos KHz, ou você que está conectado através do nosso site, o www.radiorriodejaneiro.am.br em tempo real. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Lembramos, este é o canal que liga você, diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o programa de hoje, lendo rapidamente a pergunta 14 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte. A pergunta é, é, Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? É uma pergunta. E a resposta dos Espíritos. Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas, talvez, um pouco mais orgulhosos, porque acreditariais saber, quando na realidade nada sabeis. Deixais, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes, deixa eu ver, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar-des delas, o que vos será mais útil do que querer-des penetrar o que é impenetrável. Essa foi a pergunta número 14 do Livro dos Espíritos. É verdade. Às vezes, nós nos pegamos em tentar decifrar questões que não nos é permitido ainda, em função da nossa evolução. Faltam nos sentidos para entender realmente o que é Deus, que é o Ser Supremo. Mas o Clube da Fraternidade está aqui. Na técnica, o nosso Cláudio. Lá no telefone, no 3386-1400, a Sheila, está no telefone da Rádio Rio de Janeiro. E você pode participar também pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem no 98486-7633. Você manda a sua mensagem pelo WhatsApp e aqui, texto, por favor. Não adianta mandar mensagem de áudio, que eu não consigo abrir aqui. E nós vamos trocando essas informações. Pelo Facebook, você pode assistir a rádio pelo Facebook. E nesse momento, nós temos aqui o nosso querido companheiro aqui, o Sander. Lá de Mesquita, está na escuta. Nosso funcionário que trabalha na programação. Obrigado, Sander. Sander está sempre ligado aqui na Rádio Rio de Janeiro. E a todos vocês que estão fazendo suas conexões. Temos aqui já pessoas ao vivo assistindo o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. E é sempre bom lembrar que todos vocês podem curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar a nossa programação. A Rádio Rio de Janeiro, no domingo agora, dia 21, nós estaremos com o nosso time digital, com o jornalismo, lá no Parque de Madureira, na peça produzida pelo Kaique Assunção. Nós estaremos lá cobrindo o evento às 17 horas. E se você deseja maiores informações, se você vai, já comprou o ingresso e vai à peça, nos encontrará lá em Madureira. Eu estarei lá junto com o nosso presidente Roberto Viterino, Cláudia Dutra, a Lohane Alvim, nossa jornalista vai estar presente, a Juliana, a Sheila, o nosso Cristiano Bernardo, que agora ele cuida da parte do Clube da Fraternidade, da manutenção do Clube da Fraternidade. Estaremos lá disponíveis para conversarmos, que nem foi lá no Feirão. Quem foi ao Feirão lá em Niterói? Nós tivemos contatos com vários ouvintes que com muito carinho se apresentaram e eu anotei o nome de todos, Casa Espírita, e todos foram bastante carinhosos com a Rádio Rio de Janeiro, que agradecemos profundamente, porque a nossa missão é fazer com que a Rádio Rio de Janeiro continue crescendo, continue avançando de todas as formas possíveis. E aí eu aproveito para mandar um grande abraço para o nosso querido Peluso, um grande abraço, tivemos com ele ontem, um grande abraço para todos vocês, programadores espíritas, que voluntariamente se deslocam aqui para a Rádio Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, para fazerem os seus programas, alguns ao vivo, muitos gravados, mas as pessoas deixam suas casas, deixam seus trabalhos e se deslocam aqui para a Rádio Rio de Janeiro, mantendo a missão da rádio sempre ativa. Qual é a missão da rádio? Divulgar a doutrina dos espíritos. Então, nosso objetivo sempre é esse. E por que, em muitos momentos, nós falamos do Clube da Fraternidade, que é o nome deste programa? Porque o Clube da Fraternidade é que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Exatamente. Nós somos mantidos por um número X de pessoas que voluntariamente, todo mês, fazem o seu depósito, através de boleto, fazem o seu depósito direto nas contas bancárias. Eu vou pedir ao Caio, que está me ouvindo, que ele coloque no Facebook as contas bancárias, para que vocês saibam, porque quando eu falo canto a bancária aqui no ar, pelo AM, quem está no radinho, é muito número. Mas eu posso falar, eu vou até falar hoje, porque a Rádio Rio de Janeiro precisa desta parceria. Nós precisamos ser, todos nós, esse elo forte para que a corrente siga em frente e que a gente consiga trazer todos juntos, que a corrente possa abranger um grande número de pessoas e que não partam em lugar nenhum, que seja sempre um elo forte. Olha, se você pode e quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro e quer ser um mantenedor, você pode fazer isso de forma avulsa. No Bradesco, é na conta agência 1699, dígito 3. Agência 1699, dígito 3. E a conta corrente é muito fácil, é 10 mil, traço 5. 10 mil, traço 5 no Bradesco. Quem quiser maiores informações, quem quiser saber mais sobre as nossas contas bancárias, basta entrar no nosso site e você terá informação da conta no Banco do Brasil, no Itaú, na Caixa Econômica Federal. Porém, o mais importante de tudo isso é que consigamos entender que a rádio, ela, ao transmitir a doutrina espírita através dos seus diversos programas, ela consegue aplacar a dor de muitos ouvintes, muitos que não podem ir a uma casa espírita, estão em hospitais, estão internados, estão passando por quimioterapia, radioterapia, estão nos hospitais, estão em CTI, muitos estão presos, muitos não podem frequentar uma casa espírita, até gostariam, mas por questões de família, podem não se sentem à vontade de ir a uma casa espírita, porque senão vai criar algum atrito com o seu marido ou com a sua esposa, aí preferem ficar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Liga no Radinho, muita gente hoje em dia nos ouve aqui pelo smartphone, você que está assistindo pelo Facebook, esse é o aparelhinho já de alguns anos, de um momento, todo mundo, é só andar na rua, é só andar na rua, você entra no ônibus, você olha, muitas pessoas estão olhando para o celular, não é uma nem duas, não, não são uma nem duas, várias pessoas estão olhando para o celular, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do carro, você olha dentro do carro, só o motorista que não pode olhar, mas os passageiros estão olhando, com certeza, quando você senta, a primeira coisa que já te vem de imediato é você tirar o telefone do bolso, do seu bolso da calça, para quem é homem, a mulher tira ou do bolso da calça, ou também da bolsa, que a mulher normalmente porta uma bolsa, ou tira da mochila, de alguma forma você quer ver, se você chegou a algum e-mail, se tem alguma mensagem na rede social, e a Rádio Rio de Janeiro está em todas as redes sociais, nós estamos no Facebook, basta nos encontrar Rádio Rio de Janeiro, ok, oficial, nós estamos também no YouTube, todos os programas ao vivo, como este, eles são disponibilizados depois, lá no YouTube, você entra no nosso canal, Rádio Rio de Janeiro, você vai encontrar a rádio, e todos os programas ao vivo da rádio, estão no YouTube, você poderá assistir novamente, principalmente os programas doutrinários, você poderá assistir novamente, no horário melhor para você, também estamos no Instagram, estamos no Twitter, essa é a nossa direção, é uma direção em que todos estão indo também, todas as empresas estão se direcionando para isso, nós já estamos também nos preparando para muitas novidades esse ano, esperem, teremos muitas novidades, e vocês vão ficar bastante felizes, com o que nós iremos apresentar ao longo de 2018, agora, a rádio conta com o mantenedor, a rádio conta com você, empresário espírita, que pode anunciar aqui na Rádio Rio de Janeiro, você tem uma empresa, de, sei lá, você faz alguma peça mecânica, ou você tem alguma empresa de prestação de serviço, anuncie na Rádio Rio de Janeiro, nós somos a terceira rádio AM, aqui no estado do Rio de Janeiro, você pode anunciar, na Rádio Rio de Janeiro, entre em contato com o nosso setor comercial, ligue aqui para a rádio, no 3386-1422, no 1404, você vai entrar em contato com o nosso departamento comercial, você que é empresário espírita, você pode anunciar, deve anunciar, na Rádio Rio de Janeiro, para que o maior número de pessoas, recebam esta informação, que com certeza, pode amenizar muito sofrimento, aqui pelo Facebook, olha, Tânia Regina de Souza, é bom demais, ter vocês, na minha casa, Tânia, muito obrigado, a Rádio Rio de Janeiro, existe para isso, ela colocou vários corações aqui, Tânia, foi bondade sua, a Shirley do Rosário, estou na escuta, só não botou o bairro, né Shirley, escreve o bairro, depois que eu te digo o bairro, tá bom Shirley, José Osmar Carvalho, bom almoço, para todos aí, da rádio, ô José Osmar, eu ainda não almocei não, eu vou almoçar só depois do programa, tá, mas bom almoço para você, deixa eu ver mais, o Rogério Coelho, muito interessante, temos, temos que focar na rádio, rádio maravilhosa, a rádio que toda a família pode ouvir, muito obrigado Rogério, Rogério Coelho também, deixa eu ver se eu não estou perdendo aqui, mais gente, não, se dá uns comunicados pelo Facebook, até o momento, temos aqui, nesse momento, Caio, estamos batendo o nosso recorde, não né Caio, ainda não, estamos aqui, nesse momento, 16 pessoas, vendo o nosso programa, o Dinho de Deodoro, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, boa tarde amigo, Cristiano Moreira, deixa eu ver a mensagem, hoje, consegui te ouvir, um abraço, Dinho, muito obrigado pelo carinho, você está sempre ouvindo a rádio da Rio de Janeiro, eu ouço aí, as suas participações nos programas da manhã, e, na parte da tarde, temos toda a programação espírita, como daqui a pouco, nós teremos o Valdemir Cruz, respondendo aos ouvintes, hoje, eu ouvindo você, e, temos a Cláudia Dutra, que vai, também, no Movimento Espírita em Foco, participar aqui, da nossa programação, a Xelinha, ela está lá, olha só, aguardando a sua ligação, 3386-1400, quer mandar um recado aqui, para a Rádio Rio de Janeiro, é importante, eu gostaria de, destacar também, essa revista, Revista Cultura Espírita, muito, muito importante, para todos nós, espíritas, a assinatura da revista, ela custa 60 reais, por ano, você pode entrar em contato, pelo telefone, 2224-1060, 2224-1060, e, quem edita essa revista, é a nossa querida, Nádia do Couto Vale, Revista Cultura Espírita, é um conteúdo, assim, de primeira linha, só pessoas, com profundo conhecimento, doutrinário, de estudo, participam da revista, e é sempre muito bom, para todos nós, que precisamos estudar, porque na doutrina espírita, não basta, só ir na casa espírita, não, você precisa ir, à casa espírita, mas precisa estudar, você pode estudar em casa, pode estudar no transporte, pode estudar, aonde você quiser, mas tem que estudar, agora, uma vez, que você tem o conhecimento, também, não basta não, você tem que colocar, em prática, exatamente, temos todos nós, eu me incluo, tá, temos que colocar, em prática, o que aprendemos, nós precisamos, modificar o mundo, mas para isso, precisamos modificar, nós mesmos, para melhor, essa é a missão, de qualquer religião, pelo menos, deveria ser, do espiritismo, é, e de muitas outras, eu sei que é também, modificar, nós, seres humanos, para melhor, amando ao próximo, como a nós mesmos, esse é o recado de Jesus, uma mensagem crística, então, é fácil não, não é fácil, porque muitas vezes, você vai se deparar, com alguém, que te fez alguma coisa, que você não gostou, prejudicou, alguém que você gosta, e você vai ter, um relacionamento, com essa pessoa, sabendo disso, é difícil, mas não é impossível, Jesus veio aqui, mostrar, que não era impossível, Jesus, veio aqui, mostrar, que não era impossível, e ele, mostrou, e provou, para a gente, que o amor, é possível, entre todos nós, é, é importante, que possamos, dividir, com os nossos irmãos, de caminhada, todo o nosso conhecimento, é, a partir do momento, em que, é, você percebe, que um irmão seu, tem dúvidas, sobre como, se portar, diante de um fato, se você puder, ajudá-lo, com informações, doutrinárias, citando, principalmente, os livros, de onde você está, é, buscando, foi do livro dos espíritos, foi do livro dos médiuns, foi do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de algum outro livro, de apoio, né, Joana de Ângeles, né, tantos outros, você pode, de Emmanuel, você pode, sempre que possível, quando você esteja conversando com alguém, sobre, ou tentando ajudá-lo, de alguma forma, cite a fonte, para que a pessoa, possa ir buscar, e, beber desse conhecimento, que é a doutrina espírita, a nossa querida, Maíra Monteiro, a nossa querida, Maíra Monteiro, esposa do nosso, Gerson Simões Monteiro, diz aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, excelente o conteúdo, da revista, cultura espírita, parabéns, ela está dando parabéns, a Nádia do Couto Vale, Maíra, eu estou junto com você, ela diz aqui, realmente, é mais difícil, o difícil é vencer, as nossas próprias dificuldades, muito, essa é uma verdade absoluta, nós precisamos lutar, com as nossas dificuldades, agora a rádio, depende de todos vocês, então, vamos ser rafileiras, em 2018, esse ano vai ser um ano, muito positivo, para todos nós, e, precisamos pensar, positivamente, e sair dessa corrente, negativa, que anda por aí, o ano, vai ser melhor, tenho certeza disso, já estamos nos preparando, para um excelente ano, a Shirley do Rosário, diz aqui, eu amo essa rádio, Shirley, de Ramos, obrigado Shirley, Shirley do Rosário, aqui de Ramos, pertinho, muito obrigado, eu estarei em Ramos aí, depois eu falo sobre isso, Fátima Borges, obrigado Fátima, pelo carinho, de todos vocês, é importante, que a rádio Rio de Janeiro, siga evoluindo, na sua comunicação, seja ela, pelo AM, seja ela, pelas redes sociais, eu tenho tanta novidade, para falar, mas ainda não dá, para falar, a gente precisa, esperar um pouco, porque vocês, não vão, vocês vão ficar, bastante empolgados, com a rádio Rio de Janeiro, 2018, eu estou falando, isso para vocês, e eu já estou, empolgado aqui, imagina, daqui a pouco tempo, nós vamos, com certeza, oferecer, a todos vocês, é, produtos, é, conteúdos, que até então, a gente não, não conseguia, mas vamos, estamos nos esforçando, estamos nos reunindo, com várias pessoas, com o apoio da diretoria, com o apoio, da nossa gerência administrativa, nós estamos avançando, isso é que é importante, agora, cabe a todos nós, mantenedores, dessa rádio, entendermos, esse momento importante, que a rádio está, é, vivenciando, vocês sabem, que os, os boletos, né, mil e duzentos, não foram entregues, nós já conseguimos, baixar isso, para mil, conseguimos, resgatar, duzentos, aí, pessoas, que, não tinham atualizado, seus CPF, mas agora, atualizaram, mas ainda existem mil, inclusive, vamos atualizar, a vinheta que está no ar, para, esse número real, agora, são mil pessoas, que ainda faltam atualizar, o seu CPF, o importante, é que todos, possam, ajudar, na divulgação, do conteúdo, espírita, e na divulgação, da rádio, o que vem por aí, é tão empolgante, que eu tenho certeza, que vocês mesmos, vão, nos abraçar, e vão, divulgar, compartilhando, curtindo, comentando, uma rádio, que se renova, a cada instante, a rádio, se renova, a cada instante, para que você, ouvinte, possa usufruir, de todo esse conteúdo, pensem, sempre no melhor, a rádio, sempre trará, o melhor, para todos vocês, eu hoje, estou aqui sozinho, pelo menos, de encarnado, só eu, que eu consigo ver, só eu, que estou aqui no estúdio, outros podem ver, outros irmãos, aqui do lado, mas, nesse momento, eu estou aqui, pedindo, que todos vocês, possam, nos ajudar, na divulgação, da rádio, Rio de Janeiro, sempre que você, compartilha, um vídeo, aqui da rádio, muitas pessoas, têm acesso, muitas pessoas, recebem esse conteúdo, e passam a, entender, porque nasceram, porque vivem, e porque um dia, terão que desencarnar, hoje, às cinco e meia, tem um programa, do Henrique Fernandes, Café Literário, ele entrevistou, o Américo Domingos Nunes Filho, um grande, uma grande entrevista, Henrique, parabéns, pelo conteúdo, muito bom, às cinco e meia da tarde, Café Literário, com Henrique Fernandes, e essa é a Rádio Rio de Janeiro, que vai se construindo, para que você, ó, temos aqui, a visita do seu Wilson, nosso voluntário, junto com o William, seu Wilson, qualquer dia, vai sentar aqui, no microfone, do Clube da Fraternidade, para dar um alô, seu Wilson, ele mora aqui na ilha também, voluntário aqui na rádio, está nos ajudando muito, muito, na parte toda, essa parte técnica, de quase que um auditor independente, ele entende tudo, dessa parte aí, contábil, e está nos ajudando bastante, para que possamos fazer, sempre tudo muito, de forma muito correta, e sempre foi assim, vocês sabem, nós somos auditados, pelo Ministério Público, e nossas contas, sempre são aprovadas, e a gente fala isso, com bastante, com voz bastante forte, porque é importante, ainda mais nesse momento, não temos medo não, de auditoria, temos a certeza, de fazer sempre o melhor, o tempo está chegando ao fim, o Cláudio já me deu, aviso ali, que o programa chegou ao fim, a você que me aturou, esses 25 minutos, muito obrigado, obrigado, Maína Monteiro, Maína Monteiro continua, a nossa querida, tia Isa, muito obrigado, tia Isa, e a todos vocês, que eu não consegui falar o nome, a Lúcia Dutra, todos vocês do Facebook, no WhatsApp, vou responder, um grande abraço, e até, olha, Maria Clarice de Petrópolis, obrigado, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Clube da Fraternidade, com um programa, dirigido aos ouvintes, e cooperadores, da Rádio Rio de Janeiro. Este programa, é um oferecimento, dos mantenedores, do Clube da Fraternidade, seja você também, um elo forte, ligue, e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro,